Obrigado, Sr. Presidente, Senador João Alberto. Quero aqui, Sr. Presidente, saudar todos os senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, telespectadores da TV Senado, telespectadoras da TV Senado. Sr. Presidente, eu venho a essa tribuna por dois motivos, mas antes disso eu quero aqui registrar a presença do secretário municipal de saúde do município de Caroebe, companheiro Ivo, que está ali, Ivo Neves dos Santos, veio até a capital, Brasília, naturalmente, em busca de liberar mais recursos para o município de Caroebe. Não quero registrar a presença dele, sentado ali, guardando. Então, Sr. Presidente, também antes do assunto que me leva aqui, eu queria, eu já usei por diversas vezes, Sr. Presidente, essa tribuna, cobrando do Superintendente do INCRA, do Estado de Roraima, que fizesse um acordo técnico com a FEMAR para a emissão do Cadastro Ambiental Rural para 25 mil famílias. Nós conseguimos, a fundo perdido do BNDES, cerca de 11 milhões. Esse recurso é exatamente para patrocinar a emissão de Cadastro Ambiental Rural para 25 mil famílias. E nós insistimos várias vezes que o INCRA fizesse esse acordo técnico e eu hoje fiquei sabendo, pela Presidente da FEMAR, Sra. Luísa, que o Superintendente do INCRA, Sr. Maranhão, entrou no acordo e assinou. Portanto, quero aqui fazer esse reconhecimento. Eu sei o tanto que o Superintendente do INCRA, o Maranhão, recebeu pressões para não assinar esse termo técnico, mas falou mais alto o espírito público, a responsabilidade. Portanto, eu quero aqui saudar o Superintendente do INCRA e a Presidente da FEMAR, a Sra. Luísa, por esse acordo. E agora, eu pedi, estou pedindo ao Presidente do BNDES, o Sr. Diogo, que assumiu recente, que libera esse recurso, porque esse recurso estava liberado. De repente, de uma hora para outra, paralisou. Então, eu quero aqui fazer um apelo ao Presidente do BNDES que faça essa liberação. Estamos também buscando contato direto com o ex-Ministro Diogo no sentido de fazer essa liberação. Sr. Presidente, eu vi hoje no Estadão uma matéria que, de certa forma, me deixou triste e preocupado. O candidato a candidato a Presidente da República, o deputado Bolsonaro disse ao Estadão, pré-candidato pelo PSL, disse ao Estadão que está indo em Roraima, agora, no dia 12, onde vai visitar a unidade militar da capital, vai fazer eventos políticos. Mas ele fez uma declaração, no mínimo, ele fez uma declaração, Sr. Presidente, que nos traz uma certa preocupação. Bolsonaro disse que Boa Vista estaria fadada ao fracasso por conta da política indigenista. Primeiro, eu queria, aqui, eu acho que o candidato Bolsonaro, ele está mal assessorado, mal assessorado. Primeiro, ele confunde Boa Vista com Roraima. Boa Vista não está prejudicado por nenhuma questão indigenista, até porque a área de Boa Vista, a área rural, uma área vasta, grande, tem 14 comunidades indígenas e elas são altamente produtoras. Elas produzem melancia, produzem tomate, produzem pimenta, produzem gado, peixe. Então, são comunidades que estão integradas no sistema produtivo e não tem nenhuma briga, nenhum apartheid ali, impedindo o desenvolvimento da capital Boa Vista. O que impede o desenvolvimento de Boa Vista é falta de gestão, falta de compromisso. Nós estamos com uma ZP lá paralisada, uma área de livre comércio que não anda, uma prefeitura que não investe no setor produtivo, no setor primário, na água indústria. Então, não são os índios que atrapalham o desenvolvimento de Boa Vista. E se Bolsonaro fez essa declaração infeliz, muito infeliz, pensando que Boa Vista era Roraima se dirigindo ao Estado de Roraima, é de se reconhecer que Roraima tem uma grande demarcação de áreas de reserva. Tem 65% do seu território, mas são reservas indígenas, áreas militares e reservas ambientais legais. No entanto, Roraima, além da plantação que existe já na mata e na área de lavrado, como lá é conhecido, no bioma lavrado, Roraima ainda tem aí 2,5 bilhões de hectares disponível para a agricultura e para a pecuária, para a agropecuária. Portanto, o olhar do pré-candidato a presidente Bolsonaro para o Estado de Roraima está pelo viés totalmente errado. Ele está, naturalmente, mal acompanhado. Ele deve estar recebendo orientação de lá de fundiários, de pessoas tão preocupadas com o seu próprio umbigo. O problema de Roraima nunca foi indígena. Essa fala do senhor Bolsonaro é uma fala que leva para Roraima um apartheid, leva para Roraima uma divisão entre a sociedade considerada civilizada e a população indígena. Roraima não precisa, não merece isso. Roraima não quer mais briga. Roraima quer paz, quer produção, quer vida tranquila. Nem os índios querem isso. Mas o senhor Bolsonaro está tão mal informado que, somando hoje, toda a pecuária dos povos indígenas é a maior do Estado. Os índios, o gado hoje, dos povos indígenas, passa de 70 mil cabeças. Nenhum fazendeiro, nenhum pecuarista no nosso Estado tem essa quantidade. Portanto, os índios não estão atrapalhando. O que tem que mudar é a política indigenista, que o índio pode desenvolver de forma sustentável, com a pecuária, com a agricultura, sem, naturalmente, prejudicar o meio ambiente ou a natureza. Isso que tem que mudar. E a vontade dos povos indígenas é contribuir com o Estado de Roraima para o setor produtivo. O que tem que acontecer em Roraima é que Roraima não pode ficar sob o manto de interesses políticos. Hoje, o que atrava o desenvolvimento de Roraima é a falta de energia, que, com a presidente Dilma, nós conseguimos o licenciamento tanto da FUNAI quanto do IBAMA e que, quando o Temer assumiu, isso paralisou, porque há interesses pessoais. As termelétricas pertencem ao grupo aí do próprio Temer. E isso, sim, que está prevalecendo sobre os interesses do nosso Estado. O que trava o desenvolvimento do Estado de Roraima é a falta da titulação. Basta um decreto, basta uma portaria do presidente Temer autorizando o assentimento para a titulação de 12 grebas, titulando as terras rurais e as terras urbanas. O que falta para Roraima é resolver essa questão da mosca da carambola, que o governo federal pode ajudar. Então, o problema de Roraima não passa por questões indigenistas, não. O problema de Roraima passa por questões socioeconômicas do próprio Estado, que não se preparou e não muda a matriz econômica. E muitos políticos estão atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado. Então, eu espero que o Bolsonaro, nessa visita, se aconselhe com pessoas que conheçam a realidade do meu Estado e traga de lá uma outra mensagem. E se vier a sumiga e à presidência, que eu faça com responsabilidade. Não com o olhar de lá de fundiário, não com o olhar de pessoas que têm, pelo viés de pessoas que só acalentam o ódio. Roraima não quer ódio, quer paz. Roraima quer uma política, quer uma parceria com o governo federal, que destrave os seus gargalos e não chega ali implantando mais o ódio, mais a separação, mais o apartheid. Portanto, senhor Bolsonaro, vá a Roraima, visite, sem demagogia, e de lá traga as informações com pessoas que conheçam realmente o Estado e não esses grandes rentistas e lá de fundiários que só pensam no bolso deles. Muito obrigado, senhor presidente.